Pessoal, olá moçada, tudo bem? Vamos para mais uma resolução de uma questão do Enem, a questão 161 do Caderno Verde, do Enem 2024. Eu confesso a vocês, quando eu li essa questão, em princípio eu imaginei se tratar de um outro conteúdo de matemática. Mas depois que eu fui lendo a questão, tinha uma palavra-chave aqui que me remeteu a um conceito completamente diferente. Então a questão diz assim, uma empresa produz mochilas escolares sobre encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção composto por um custo fixo, que não depende do número de mochilas, mas um custo variável que é proporcional ao número de mochilas produzidas. O custo total cresce de forma linear. Essa palavra, forma linear, é que me fez mudar de ideia de que conteúdo eles estavam querendo explorar. Se fala em forma linear, pessoal, nos emete uma função de primeiro grau, especificamente a função linear ou função afim, ok? E na sequência ele diz, e a tabela apresenta esse custo para três quantidades de mochilas produzidas. Ele dá a tabela, como vocês estão vendo aqui, com as quantidades de seus custos e as alternativas. Vamos para o flipchap, porque eu vou explicar para vocês, tá? E nessa questão vocês teriam que memorizar, está lembrado da expressão que representa a função linear, tá? E quais são os significados dos seus coeficientes A e B, beleza? Essa questão é muito fácil, extremamente fácil também, ok? Professor, tudo eu só acho que é questão fácil, mas é fácil. Se fosse questão difícil, eu diria, beleza? O grande problema era você ter descoberto essa palavra, forma linear. Então vamos lá e vamos que vamos para resolver. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, quando eu li a questão lá, que existia uma palavra-chave nessa questão que me remetia exatamente ao conteúdo que eles estão cobrando, que é o quê? Função de primeiro grau, tá? Então eles estão cobrando aqui uma função de primeiro grau, tá? Uma função linear. E a expressão que representa a função de primeiro grau é f de x que é igual a x mais b, ou y é igual a x mais b, ok? Aí nessa expressão nós temos aqui o a e temos o b. O a, tá? É o coeficiente angular, tá? Esse a aqui é o coeficiente angular, né? Coeficiente angular. O que significa o coeficiente angular de uma reta de primeiro grau? Ele indica qual é a inclinação que essa reta tem com o eixo do x aqui, tá? Então aqui eu tenho o x, o eixo do x, e aqui eu tenho o eixo do y. Então esse coeficiente angular, ele representa exatamente essa inclinação. O coeficiente b indica em que ponto essa reta vai tocar o eixo do y. Mas esse coeficiente linear é tão importante para a gente. O importante é o angular. Ó, observe bem. E aí nós temos aqui uma situação. O que eu fiz para facilitar o meu cálculo, que vocês deveriam ter feito? Eu coloquei aqui uma tabelinha contendo os dados, tá? Os dados. Então eu tenho aqui em cima, que vai ser representado pelo eixo do x, e embaixo vai ser representado pelo eixo do y, que é o custo total. Então eu entendo aqui, x, y, x, y, x, y, x, y. Beleza? Maravilha. Observe aqui o que é que eu vou fazer, pessoal. Eu vou tomar dois pontos desse, eu vou tomar esse ponto aqui, né, 30 e 50 no x, vou trazer esse segmento aqui para frente, aqui, ó, para cima, né, projetar ele aqui para cima, e esse pedacinho aqui eu vou projetar ele para cá. Então a gente tem aqui o que, pessoal? Um triângulo retângulo, tá? Um triângulo retângulo, cujo ângulo aqui é alfa. Maravilha? Beleza. O que é que eu vou fazer também? Veja que ele está querendo saber qual é o custo de produção para 80 unidades aqui e tal. Ele está querendo saber. Então eu vou chamar isso aqui de y. Então eu já fiz o gráficozinho aqui, de primeiro grau, ó, x, 30, y, 50, x, 50, y, 1,650, x, 80, y, não sei, 100, 3,150. Aí marquei os pontos aqui e alinhei ele. Esses pontos estão alinhados, tá certo? Bom, vamos lá. E aí o que vai acontecer? Eu vou tomar esses dois pontos e também vou tomar esse outro ponto, é esse aqui também, ó. Eu vou marcar aqui de preto para diferenciar aqui, ó. Vou trazer esse segmento para cá, tá? Desculpa, vou trazer esse segmento para cá e esse segmento para cá. Então nós temos aqui um outro triângulo, eles são congruentes, eles são iguais, certo? Então esse alfa é igual a esse alfa. Olha que bacana, olha como a questão está ficando beleza. Aí eu sei que o coeficiente angular, ele é calculado pela tangente de alfa, que é cateto adjacente sobre cateto oposto. Vocês viram isso, pessoal, que maravilha, né? Nas relações trigonométricas. Então eu já tenho aqui tangente de alfa cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, ó, o A, pessoal, vai ser o quê? Vai ser, quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente é esse cara aqui, esse eixo aqui, tá vendo? E ele vai ser o quê? O que é o cateto oposto, cateto adjacente? Então vai ser, ó, eu tenho o cateto adjacente, né, ou o cateto oposto sobre cateto adjacente. Desculpa, o cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto sobre cateto adjacente. Então eu tenho aqui o cateto oposto que vai ser a variação de y sobre a variação de x. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, que legal. Eu vou, se esse ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa, significa dizer que o coeficiente angular do triângulo 1 é igual ao coeficiente angular do triângulo 2. Concordam comigo? Concordam comigo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou substituir, ó, ó, o y, tomando esse primeiro par aqui, ó, 50 e 30, eu vou ter esse primeiro triângulo, eu vou ter que o y do triângulo A, eu vou ter, ó, esse primeiro triângulo. então vai ser para o primeiro triângulo, para o triângulo 1, eu vou ter 50 menos 30 dividido por 1.650 menos 1.050. resolvendo isso aqui, resolvendo isso aqui, eu vou ter o coeficiente angular do triângulo 1 que vai dar desculpa, contrário, desculpa, contrário. Vou repetir, tá, pessoal? Peraí. Então o triângulo 1 vai ser o A, tá, do triângulo 1 e vai ser y, né, menos, ó, y menos y2, y menos y2, então vai ter, vai ser y2 que vai ser 1.650 menos 1.050 dividido por 50 menos 30. Resumindo isso aqui, o coeficiente angular do triângulo 1 vai ser 1.650 menos 50 vai dar 600. 50 menos 30 vai dar 20. E isso aqui vai dar 30. Vai dar 30. Beleza? Aí eu vou agora pegar o triângulo 2. No triângulo 2 eu vou ter o coeficiente angular do triângulo 2 que é igual, vai ser igual a y2 menos y1 vai ser y menos 1.650 tá, y2 menos y1 dividido por 80 menos 50. Beleza? Então, resolvendo isso aqui, nós vamos ter que o triângulo de a2 vai ser y menos 1.650 dividido por 30. Olha que legal. Mas que é o coeficiente do triângulo 2? o coeficiente angular do triângulo 2 está aqui, é igual ao coeficiente angular do triângulo 1. Beleza? Então, ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Nessa relação. Então, no lugar do triângulo a2, eu vou botar o valor que encontrei que é 30, y menos 1.650 dividido por 30, fazendo essa multiplicação pelos extremos nós vamos ter 1.650 mais 900 que vai resultar em 2.550 é o valor do custo, tá? É o valor do custo para se produzir 80 mochilas. Beleza, pessoal? Olha que maravilha. Como ficou fácil essa questão, tá? Tem gente que poderia, por exemplo, você poderia, aí seria mais trabalhoso, só colocar aqui direitinho que 1.650 mais 900. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Essa é a fórmula, a maneira mais fácil, mais rápida de resolver essa questão. Você poderia também, algum aluno poderia fazer o seguinte, algum aluno podia tentar calcular com a eficiente a e com a eficiente b dessa função, pegaria esses dois primeiros pares aqui, substituiria na fórmula e encontraria um valor para a, e depois substituiria nessa fórmula aqui para encontrar o valor de b. Mediante isso, você teria os dois parâmetros, tiria a fórmula, depois substituiria o 80 nessa fórmula e você iria encontrar o mesmo valor aqui. fazendo por essa relação da tangente do ângulo, tá? Da tangente do ângulo, então esse, aqui seria, o A seria igual a tangente de, né? Aqui eu tenho um alfa, alfa seria a tangente. Então, você sabe que variação de Y sobre variação de X é o quê? Eu só até imprensa aqui, é Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, tá? Então, essa parte é, vocês estão cansados de, e conhecem muito bem essa expressão, porque vocês trabalharam muito isso, vocês estudaram, trabalharam muito isso aí. Beleza, pessoal? Então, vocês estão percebendo que essa questão, ela é fácil. Evidentemente, como eu estou explicando, né? E tenho que parar, tenho que buscar uns conceitos, tenho que explicar, fica um pouco demorado, muito longo, você pode imaginar, poxa, o professor ficou muito grande, não ficou não. Na prova, tem muita coisa que você faria, bastava você ter só esse gráfico aqui, traçar o gráfico da função no primeiro grau, que você iria resolver. Beleza? Então, essa é mais uma questão, cobrado no Enem, e a gente assume o compromisso aqui, paga mais esse compromisso de mais uma questão, uma questão número 161. Peço a vocês, mais uma vez, tá? A gente não tem patrocínio, não sou financiado para resolver essas questões, faço de forma independente, entendeu? E a única coisa que eu peço a vocês é que vocês vão lá na minha página do YouTube, dê aquela força para o professor, dê o seu joinha, clique lá, entendeu? E nos acompanhe no Instagram e acompanhe também na nossa página do nosso blog, TM News, do Vale, antigo blog do professor parceiro Medrado. Um grande abraço a todos e vamos para a próxima resolução da próxima questão que virá por aí, ok? Essa aqui é mais uma, me parece que é a 26ª questão, eu não lembro nem assim de cabeça, beleza? Um grande abraço a todos.